Assistindo agora é uma honra mais uma vez estar aqui no seu programa. Tenente, qual foi o objetivo ontem? São os alunos da escola de polícia que estavam lá na palestra? Exatamente, a gente teve a presença dos nossos alunos que estão em formação no 11º Batalhão. Então foram aproximadamente 40 policiais que eu fiz questão que comparecessem fardados em um evento desse porte. Uma, para dar a nossa representatividade, que a polícia militar está presente em todos os locais. E outra, para o crescimento desses alunos. Nessa sexta-feira estamos acabando finalmente as aulas teóricas que iniciaram lá em fevereiro. Então sexta-feira acabam as aulas teóricas e agora sim. Eles vão ter estágio atrás de estágio, trabalhando na rua, com o cidadão, na prática. A teoria já aprenderam, agora vão na prática. Exatamente, eles já começaram o estágio nas ruas de Campo Mourão, já está praticamente com um pouquinho mais de um mês. E todo esse tempo aí já começaram a adquirir algumas experiências. E agora com o término das aulas teóricas, eles a partir de sábado vão ser aplicados só na prática até a formatura deles, que vai ser dia 13 de janeiro. Aí eu queria perguntar, já tem data marcada para essa formatura? Já tem data marcada, já está certo. 13 de janeiro. Teremos 36 novos policiais militares para atuar em Campo Mourão e região. Tenente, mas a presença já dos alunos aqui na área central já dá uma sensação de segurança, já traz uma tranquilidade muito grande para a população, né? Com certeza. Eu como comandante da primeira companhia aqui, que a gente coordena ali a questão do policiamento, eu precisava trazer o pessoal trabalhar a pé. Porque querendo ou não, o efetivo, a gente tem uma demanda muito grande e querendo ou não, o efetivo estava sendo aplicado só nas viaturas. Os alunos me possibilitaram a questão de trazer eles para o policiamento a pé, fazer a área central, a área comercial de Campo Mourão. Isso daí, querendo ou não, traz uma proximidade entre nós, da Polícia Militar e você, o cidadão. O cidadão que está passando é uma sensação de segurança incrível ver o policial militar, não só passar de viatura, mas passar a pé próximo dele, cumprimentar o policial. É o olho no olho, é a conversa verbal ali entre a população e o policial. Isso daí só tem que trazer o crescimento tanto da formação profissional para esses policiais, como trazer a segurança que a população precisa. Tá certo. Agora eu comentava agora há pouco, aproximadamente 1.800 pessoas prestigiaram a palestra. A população, a comunidade não aguenta mais, né, Tênis? Tem que tomar realmente uma medida para combater a corrupção no nosso país, né? Com certeza, até essa questão das 10 medidas ali contra a corrupção, a gente viu que foi um ato praticamente nacional aí, teve baixos assinados em diversos locais pelo Brasil afora. E a questão ali dele é lutar uma batalha que, independente do resultado, ele está na luta. E é a nossa função, como cidadão, tentar ajudar as autoridades que querem o bem da nossa nação. Muito bem, quero agradecer a sua participação. A satisfação é minha. A primeira companhia do amigo Tenente Rafael Cruz, seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado, viu, Alessandro? Um bom dia para você, a toda a equipe. Todas as pessoas que estão nos assistindo em casa podem contar sempre com a Polícia Militar. Vendo qualquer ato ilícito, pessoas suspeitas que acionem o 190, às vezes a pessoa não quer se identificar. A gente tem 181, é a denúncia anônima, pode ligar por esses canais de comunicação que a Polícia Militar vai estar apurando. E é graças a você, da população nossa, da comunidade de Campo Mourão e região, é que nós temos resolvido diversos tipos de crimes ali, fazendo a prisão de autores, coibindo qualquer atividade ilícita. Às vezes o crime está para acontecer. Essa semana, Tenente, nós fizemos uma matéria aqui, o cidadão veio de Balneário Camboriú. Na bagagem tinha mais de mil comprimidos de êxtase. A polícia recebeu a denúncia anônima, chegando em Campo Mourão, foi para trás das grades. Com certeza, e essa daí a gente está para ajudar a população.